Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. e Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Sobre o Estatuto do Antigo Combatente, pretendo deixar-lhe duas questões ao Sr. Ministro. Concretamente, que papel desempenhará a unidade técnica na monitorização da aplicação das medidas dos direitos que estão previstos no Estatuto do Antigo Combatente? Também, qual o ponto da situação relativamente à emissão dos cartões do Antigo Combatente e às insígnias e ao Centro de Recursos de Stress em Contexto Militar? Também gostaria de me dissesse alguma coisa sobre este assunto. Depois também gostaria de abordar outra questão que de algum modo pode ser conexa com os Antigos Combatentes e que tem a ver com o Balcão Único da Defesa Nacional. Foram inauguradas no início do ano as novas instalações do Balcão Único da Defesa, um momento que é de assinalar e é um importante passo na modernização do acesso e serviços da Defesa. E o Sr. Ministro já teve a oportunidade de referir que aquele é um espaço que se destina, por um lado, aos mais novos e, por outro, aos mais antigos, que são justamente os Antigos Combatentes e todos os que serviram ao país. O que lhe pergunto, portanto, neste âmbito, é de que forma poderão os Antigos Combatentes beneficiar desta facilidade, assim como todo o universo da Defesa Nacional no seu geral. Muito obrigado.